Bom, a galera pediu aí pra gente testar, né, a caixa da Protec versus a caixa da Buse, fazendo ao vivo voz e violão, né, contratou o Menotti aqui, ó, fazendo aí um voz e violão pra nós, vamos fazer uma música em cada caixa, tá, e aí depois eles tiram as próprias conclusões aí, é, bastante gente perguntou, mas será que voz e violão fica bom? Fica bom sim, que detalhe, tá, esqueci de avisar, o ganhador da caixa, eu vou mandar um par de microfones sem fio também, né, quem tá concorrendo na caixinha aí, pra brincar, fazer um karaokê e tal, acabei esquecendo de trazer, a gente tá usando o microfone com fio aqui hoje, tá, mas eu vou mandar o microfone sem fio duplo ainda, pra cantar em duas pessoas lá na hora de karaokê, tá bom? Então, vamos fazer uma, uma música em cada caixa aí, e vou dividir com vocês o resultado aí, beleza, pessoal? Bom, olha o detalhe, né, aqui ó, a Buse tá indicando a entrada de sinal, e quando o sinal, a Buse satura, né, mas não é pra você, é só um sinal. A Buse, infelizmente, ela não tem tanto volume, né, a caixa é bem com vaca mesmo, e vacinho, ela satura a entrada, tá, então, o Melote, só um pouco a voz ali, ó, o canal do Mickey, já tá mostrando que ele tá clipando a entrada, tá, então, detalhe técnico aí, Claro, aqui a mesa da Expert aguenta tranquilo, tá, o Melote rasga a garganta ali, e não vai, não vai saturar a entrada da mesa da Expert, a caixa é da Buse, a sensibilidade de entrada, então, se ela satura fácil aqui, tá. Calma, deixa eu respirar um pouco Ah, nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara, pra ter uma hora de cama suada Eu pesco a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorrisinho e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco, desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Ah, nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente, na minha cara, pra ter uma hora de cama suada Eu pesco a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorrisinho e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco, eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco, desse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não um pouco, desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passe, não me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto em segurança, me deixou no adeus Amei você Se entrou de sem maldade, fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Na mentira das palavras doces Que calor no seu olhar tão frio A beleza do seu rosto esconde Um coração vazio Não deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Nem sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Marcando nossa história a metade de mim Ondeixa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri